Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus! Espero que com vocês também. Sejam todos bem-vindos ao canal para um bate-papo bem rápido hoje. Eu achei que eu não ia conseguir chegar para o nosso encontro, mas aqui estou para conversar com vocês sobre o hidratante dessa linha maravilhosa, que é o Ecos Moça. Todos vocês já sabem da minha paixão pelo cheiro de moça bonita. Está aqui essa delícia que eu guardo para sentir o cheiro. Espero que não estrague, que nem oxigente. Cuido com o maior cuidado para não perder esse cheiro maravilhoso. E tem um estoque desse aqui, que é o Ecos Frescor de Moça. O cheiro de moça bonito foi descontinuado e aí em 2017 a Natura lançou o Ecos Frescor de Moça, que tem um cheiro bem parecido, um pouco mais adocicado, mas que lembra muito, é muito idêntico, muito parecido. E agora no último ciclo, né? A Natura lançou o hidratante e também a loção para mão, né? Um creme para mão. Não sei se está dando para vocês verem aí. Uma polpa hidratante para as mãos com a mesma fragrância do Frescor de Moça. E quando eu fiz as comprinhas no final da semana passada, eu mostrei no Instagram, mostrei no vídeo de comprinhas e hoje eu vim dar o meu parecer para vocês, o que eu achei desse perfume. Então, gente, para o vídeo não ficar longo, para o bate-papo ser bem rapidinho e eu poder ser bem direta, já deixa aí o seu like, já se inscreva no canal, ativa aí o sininho para não perder nada que acontece aqui no canal. E meu muito obrigado a todos vocês, né? Que estão aqui comigo todos os dias, maio, vídeo todos os dias, mas em breve, né? Em junho. Não vai ser assim, a gente vai estar remodulando aqui a forma de postar os vídeos. E como eu sempre digo, né? Sem delongas, vamos lá. O que eu tenho a dizer? O perfume, gente, o Frescor de Moça, que eu já falei para vocês que é um perfume que eu adoro, é uma colônia maravilhosa. Na maioria das noites eu durmo com esse perfume. Ele tem notas verdes, né? Ele tem peônia, ele tem pêssego na saída. O pêssego é bem sutil, tem um cheirinho de framboesa, né? Que deixa o perfume frutado, aquele adocicado da fruta. Tem notas florais, tem rosa, ele tem almisca, sândalo, baunilha. Então, é um perfume, gente, sem palavras. Um perfume maravilhoso. Eu desconheço quem não gosta desse perfume ou que acha esse perfume inadequado ou enjoativo, nada disso. É um perfume maravilhoso. Ele tem tudo a ver com o nome, né? Que tinha antes, que é o cheiro de moça bonita. É um cheiro fresco, é um frescor, né? De manhã ensolarada, de manhã com a temperatura amena, aquela sensação de frescor, de um dia bonito de sol, sem aquelas temperaturas exaustivas, porque ele dá, gente, aquela sensação de frescor, de temperatura agradável. Então, é o que me remete a esse perfume. E agora, como eu já falei, né? No mês de maio veio a loção para as mãos, né? A polpa hidratante e o hidratante corporal. Então, os dois aqui chegaram agora. E o que eu achei da fragrância? Bom, gente, o teor, né? Da fragrância é bem suave, é bem sutil. Eu só comprei mesmo porque eu sou apaixonada por esse cheiro. E eu já contei para vocês que eu tenho mania de comprar o perfume com o hidratante, né? Eu sempre compro, né? O hidratante com a mesma fragrância, né? Do perfume quando é possível. E da mesma forma, eu fiz com o Ecos, né? Moça, frescor de moça. Gente, o cheiro é muito suave. Não é igual, por exemplo, o Lili de O Boticário, né? Nem como o... Ai, Luna, que veio, né? Com o hidratante. Eu também comprei o hidratante do Ilia. Eu devia ter pegado para mostrar para vocês, mas não peguei. Hoje eu vou falar só do moça mesmo. São bem mais fortes. O cheiro é bem mais agradável, bem mais preciso. Já esse aqui é um cheiro muito suave. Talvez muitos de vocês vão achar que não vale a pena adquirir, porque o cheiro é muito suave. É um cheiro bem levinho mesmo. Lembra o Ecos, frescor de moça? Sim, lembra. Lembra sim. Mas não é um cheiro muito explícito, muito notável. É um cheiro bem suavezinho mesmo. E se você tiver a intenção de usar só o hidratante, eu vou dizer para você, sinceramente, que você não vai ficar com cheiro de nada, tá? Pode ser que eu esteja enganada. Essa é a minha experiência com o produto, né? Se você quiser experimentar, fique à vontade. Mas eu acho que poderia ter um cheirinho mais explícito, um cheirinho mais é evidente. Embora eu saiba que a proposta, né, do Ecos, moça, seja mesmo de perfume suave, de perfume de princesa, de perfume de menina, né? Mas a gente quer sentir o cheiro. Então, para mim, que... Para eu que faço questão, né, de sentir o cheiro da fragrância, eu achei bem fraquinho, gente. Bem fraquinho. Poderia ter mais, uma aroma mais presente. Então, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e a gente se encontra no próximo vídeo.